O nome é São Jorge, o nome é São Jorge, o nome é São Jorge, o nome é São Jorge. Então, tudo começa com a história de um disco. A gente foi pra Chapada dos Viadeiros, em Goiás, na Vila de São Jorge, onde acontece o maior encontro de culturas tradicionais do Brasil. Um lugar cheio de expressões, várias etnias, muita música. A energia do lugar é muito forte. A gente chegou nesse lugar inimaginável, um lugar que parecia que você tinha entrado num sonho. É muito rico, assim. Quem vem pra esse encontro se transforma, realmente. Ainda mais se tiver aquela vivência com os índios, né? Que é a raiz mesmo que tá dentro de cada um de nós aqui. E sentir essa irmandade. Não! Não! Não, não, não! Não, não por causa! Não, não. Oh, 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 oh. Esse lugar me inspira porque eu respiro música, assim, então, tudo quanto é lugar que você vai, tem gente tocando, tem alguém fazendo instrumento, batucando e as tias cantando. É muito louco porque a gente tá aqui fazendo essa troca com as nossas raízes, assim, e de repente aparece um alemão no meio e que também começa a fazer essa troca, né, com essa experiência que ele tem tão rica. Ele é um monstro, assim, na música. Então, é um time warp, musicamente, um grande pool de som, de música, de grooves, de línguas e de instrumentos. Talvez parte desse flux unheard, mas eles fazem uma música juntos. Não é uma colagem, 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 não é uma colagem. E aí, a gente começou a captar esses sons e conhecer essas pessoas, conhecer os mestres, conhecer os músicos e trazer eles pra gravar um pedaço do disco, a gente não sabia direito o que fazer ainda. As músicas não estavam prontas, a gente ia produzir essas músicas e a gente foi criando junto com aquelas pessoas que foram chegando. Aí, a gente finalizou algumas faixas lá e conheceu muitas pessoas e muitas pessoas ficaram registradas, não só no disco, não só nas imagens, mas na nossa vida. Uma batucada de negro, índio, branco, orixá, batu que dá uma sacolejar, um santo solto som virar, ecoar, um batuqueiro a batucar, uma mensagem que irá soar, no coração de quem deixar fluir o som no ar. O amor chegou na vila de São Jorge, o amor está aqui, o amor chegou na vila de São Jorge, o amor está aqui. Encontrar em tantas raças, sons e patuas, vontade essa de se transformar, vamos juntos celebrar. O amor chegou na vila de São Jorge, o amor chegou na vila de São Jorge, o amor está aqui. E aí O amor chegou na vila de São Jorge, o amor está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.